A minha próxima convidada vai estar também ali no palco. Está de regresso com Minerva. É o novo EP de Trapetón, uma mistura de trap e de reggaeton, do qual Eleven Onze é o primeiro single, tema esse que vai apresentar esta noite, na companhia dos Diodara Band. Bem-vinda, Calua. Eleven Onze, como é que prefere-se que chamem este tema? Primeiramente, boa noite. É o Onze, o tema, como se chama. Portanto, é pesquisar em qualquer plataforma e ele está disponível. Sim, Calua, só colocar o Onze e encontra logo. Tu vieste de Braga para aqui, para estar conosco esta noite. De que forma é que o Norte influencia este reggaeton ou este trapetón? Tem alguma influência, a música que se escuta mais a Norte em Portugal? Eu sempre tive a minha base muito pela área, e também a nível geográfico, latina. Sempre gostei muito de artistas como Maluma. Inspiram-me muito a seguir esta área. E comecei a experimentar o estilo. E decidi que era o meu. Portanto, o Diodara Band vai estar em perfeita sintonia. Sim, sem dúvida. Porque muitos deles têm também essa paixão pelos ritmos latinos, tirando o Miquel, que é o menos latino que nós temos aqui, porque ele não gosta de música latina. Estou bem cá, estou bem cá. Fica sempre muito envergonhado quando eu falo com a fala dele. Tadinho, tadinho. Este teu EP, este teu trabalho que está agora a ser trabalhado, é um bocadinho essa viagem também que propões pelos ritmos latinos. Será sempre por aqui, ou achas que agora que estás a experimentar cada vez mais, queres experimentar outras geografias, queres avançar outros ritmos? É assim, eu considero-lhe uma artista. A minha base é sempre a batida, é o que eu mais gosto, porque me permite viajar a nível criativo, mas quem sabe, futuramente possa experimentar outras áreas, mas neste momento, aquilo que eu sinto é mesmo... E é uma mistura de sons que funciona de forma muito harmónica, não é? De imediato, conseguires juntar os dois e sentes que são muito feitos um para o outro. Exatamente, exatamente. E se nos vais partilhar hoje no palco, com este 11, Calua, o palco é teu, ficamos então, espero que cheques até lá para te escutarmos. Vamos escutar esta fusão do tema 11, é o single de avanço do EP Minerva, é uma estreia aqui no palco do Conversos ao Sul.